Com a presença de todos os vereadores, a Câmara de São João do Manhoaçu aprovou sete projetos de lei durante a reunião realizada na segunda-feira, dia 6 de dezembro. Sob a presidência da vereadora Lucilene Ornelas, a Leninha, a sessão da Câmara votou matérias importantes para ajudar famílias carentes com a criação de um auxílio municipal e também a implantação do programa Minha Morada. Nos projetos de lei aprovados, o programa Renda Cidadã tem o objetivo de elevar o bem-estar de famílias carentes residentes no município de São João do Manhoaçu. O valor do auxílio será de R$ 250,00, seguirá critérios de renda familiar e vulnerabilidade e beneficiará, no início, 100 famílias. O projeto é de autoria da Prefeitura Municipal. Também foi aprovado o projeto de lei do Poder Executivo que cria o programa municipal Minha Morada, que visa a implementação de diversos benefícios para a população de baixa renda, visando incentivar a construção, reforma e melhorias de residências no município. Ainda foi aprovado um projeto de lei que autoriza a abertura de crédito no valor de R$ 100 mil para a aquisição de materiais de consumo com recursos do Ministério da Cidadania destinados ao CRAS. Outro projeto permite a abertura de crédito no valor de R$ 115 mil para a pavimentação de vias públicas. A Câmara também aprovou o projeto que concede subvenções sociais. No total, a administração do prefeito Sérgio Camilo destina o valor de R$ 1 milhão e R$ 76 mil para o ano que vem, divididos para entidades de apoio cultural, educacional, assistência à criança e adolescente, consórcios de saúde e iluminação pública, o SAMU, apoio a entidades do esporte, transferências para a EMATER, CONCEP e outros segmentos. Ainda foi aprovado na reunião o projeto que transforma departamentos, como assistência social, fazenda, cultura e turismo, e trânsito e transportes, em secretarias municipais. O sétimo projeto aprovado foi relacionado à modificação de anexos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada no início deste ano. No encerramento da reunião ordinária, os vereadores registraram o balanço das atividades do ano de 2021 e desejaram boas festas a todos os moradores sanjuanenses. É a Câmara de São João do Manhoaçu trabalhando pelo seu bem-estar. A Câmara de São João do Manhoaçu trabalhando pelo seu bem-estar.